Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do Youtube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indiquem o canal para mais 3 pessoas. Isso vai ajudar muito no nosso crescimento. O canal Relatos do Além não se responsabiliza pela veracidade das histórias contadas aqui. Deixamos para vocês decidirem se elas são reais ou não. Nesse episódio, meu abraço vai para o Jefferson Bernardo, para o Luiz Semensato e a Eva Martins. Obrigado por acompanhar o canal. Fiquei com mais um relato assustador, narrado pelo mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato a Música das Trevas Cícero, desde jovem, eu sempre gostei de escutar músicas pesadas, muito rock'n'roll. Porém, o que mais me agradava eram aqueles roques pesados. Tudo aconteceu a partir do ano de 2005. Eu tinha 19 anos e havia acabado de conseguir um novo emprego. Nesse emprego eu conheci um rapaz que gostava do mesmo estilo musical que eu. Com o passar do tempo, nos tornamos amigos. E ele me contou que na sua juventude gostava de ouvir um certo estilo de metal, que é conhecido como black metal. Trata-se de um estilo de música muito agressiva, com instrumentos sendo tocados extremamente rápidos, e um vocal bem gritado. Mas o maior diferencial do black metal é que as músicas tratam de satanismo. Puro satanismo. E ele acumulou muitas fitas cassetes no decorrer da sua adolescência, aquelas que eram antes de vir os CDs de hoje, e ele tinha de várias bandas. E como ele não as ouvia mais, nos dias de hoje, por ser evangélico, tinha planos de jogar fora, jogar tudo no lixo. No momento em que ele falou isso pra mim, eu me opus e pedi que ao invés de jogar fora, que ele trouxesse, porque eu tinha interesse em escutar. A princípio ele ficou meio relutante, mas eu insisti tanto que ele acabou concordando, e aí resolveu me trazer. Passados alguns dias, ele apareceu com duas caixas de sapato, com essas fitas. Havia muitas. E nas capas, várias imagens bizarras. Pentagramas, bodes, crucifixos de ponta cabeça. Eu fiquei empolgado pra ouvir aquele som. Eu nasci em família católica, mas pouco antes da minha adolescência, já não era mais praticante. E até mesmo não dava bola pro lado espiritual. Pra mim, tanto Deus, como o diabo, ou o sobrenatural, não passava de invenções, coisa de mente não muito sã. Eu ri até de pessoas que contavam esse tipo de história. Com o passar do tempo, eu fui escutando aquelas fitas. E algumas músicas tinham trechos que não havia instrumentos e nem melodia. Eram só sussurros. E mesmo não entendendo por conta da língua que falavam, eu sabia que aquilo era uma espécie de reza. Mas eu realmente não me importava com isso. Mais algumas semanas, e aí começaram a acontecer coisas que a minha mente não consegue entender. Uma certa noite, eu estava deitado no meu quarto, pra dormir, quase no meio da noite, eu acordei de repente com um grito. Foi um grito externo que veio de onde eu estava. Um grito que, depois que eu acordei, eu percebi que veio da minha mente. como se eu estivesse em um sonho. Não, eu não senti medo. Eu só fiquei irritado de ter acordado. O engraçado era que eu fiquei muito irritado e devido a isso, eu perdi o sono. Olhei no relógio, já passava das três da manhã. Aí eu fechei os olhos, tentei dormir novamente, eu tinha que acordar cedo pra trabalhar. E aí, de repente, eu comecei a escutar o barulho das minhas apostilhas que ficam na cabeceira da minha cama. Um barulho como se alguém estivesse folheando páginas. Além do barulho, eu pude sentir também nitidamente que vinha assim aquele vento das páginas sendo viradas no meu pescoço. Pela primeira vez em anos, eu senti medo. Fiquei ali paralisado na cama. Nada na minha mente podia me dar uma explicação razoável sobre aquilo que estava acontecendo. As janelas e a porta do quarto estavam fechadas. Não teria como entrar uma corrente de ar ali. Eu fiquei com medo de me mexer na cama. Fiquei paralisado, deitado, ouvindo e sentindo as páginas serem folhadas. Depois de alguns minutos, aquilo parou. E aí veio outra surpresa. A minha guitarra, que ficava entre o meu guarda-roupa e uma parede, começou a roçar na parede. Como se alguém estivesse deslizando ela com uma cadeira de balanço. meu medo nessa hora se transformou em pavor. Eu comecei a suar frio. Um pavor enorme tomou conta de mim. Depois de alguns minutos, a minha mente foi ficando embaçada. E eu apaguei. Eu só acordei no outro dia com o despertador. Acordei, já estava claro. Pulei da cama com um gato e corri para fora do quarto. Fui trabalhar. Na noite seguinte, tudo normal. Nada aconteceu. Eu não havia entendido o que tinha acontecido naquela noite. E aí, com o passar dos dias, eu continuava a ouvir aquelas fitas. Só que um certo dia eu estava sozinho em casa. Era uma tarde de sábado. Eu estava assistindo TV na sala. De onde eu estava no sofá, eu tinha uma visão periférica. Como você consegue ver assim, né, pelo canto dos olhos. Eu tinha visão de tudo. Do corredor, que leva até a cozinha. E aí, de repente, surge no final do corredor uma figura humana escura. Era uma sombra, como se fosse feita de fumaça escura. Eu fiquei apavorado e durante alguns segundos eu só conseguia ver aquilo pelo canto do olho. Eu não tinha coragem de virar a minha cabeça. E parecia que essa figura me observava parada no final do corredor. Respirei fundo, engolí seco a minha saliva e criei coragem para olhar. Ao virar a minha cabeça, eu vi aquela coisa ficar ali por mais uns dois segundos. E aí se virar e ir em direção à cozinha, sumindo da minha visão. Porém, ainda pude ver o seu reflexo na geladeira. Fiquei ali paralisado por instantes até conseguir me levantar e sair pela porta da sala mesmo. Corri para a rua. Daí em diante, no decorrer dos dias, as coisas foram ficando piores. Eu comecei a escutar sussurros, risadas. Não eram mais somente na minha casa, não. Em todos os lugares. Eu podia ver e sentir aquelas entidades. Não, eu não contei para ninguém o medo de acharem que eu estava ficando louco. Porém, um dia, enquanto eu jantava com a minha namorada num shopping, eu vi algo muito pior. Eu estava sentado de frente para ela, quando de repente olhei atrás dela e vi uma criatura. Uma fisionomia humana bizarra. A criatura sorria para mim. Sorria. Não, não dava risada. Sorria apenas. Não tinha som algum. Mas gargalhava e me olhava com olhos perversos. A minha visão foi ficando turva. Meu áudio foi abafado. E eu comecei a esfregar os olhos para ver se aquilo sumia. Até que eu escutei minha namorada me chamando e perguntando o que estava acontecendo comigo. aí eu voltei ao normal e aquela criatura desapareceu. Eu contei a ela sobre o que estava acontecendo comigo então nos últimos dias. E ela me entendeu e pediu para que fôssemos embora e jogássemos fora aquelas fitas. Foi o que eu fiz. Depois que eu joguei fora, nada mais aconteceu. Eu tenho certeza que tudo veio daquelas fitas, daquele som invocando a presença demoníaca. Isso tudo que aconteceu comigo com certeza eu posso dizer foi algo além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos relatos da fera. O livro vem em formato pop-it-book com 193 páginas e formato broxura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos e vejam aí na sua casa. Vocês gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. Conto com vocês. Grande abraço até o próximo vídeo. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Até mais.